O DJ DN é um cara sem limite Dae DJ Pablo RB Dá no tiro na concorrente Peno, 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 pula, pula E aí DJ Pablo RB Pena 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 P Quachure 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 qu Pela 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 practiced Pela 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 F laquelle peut passer Pula, 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 pulaτava traju met조, pula, pula Thenu pula, pula Thenu, pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pulatava A'srrequia pula', pula Puma, 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 Puma está curando Puma, 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 Puma para exigir pavor E com o pé Puma, 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 Puma Aia este que pava é R.B. Tá na tela, na concorrent Puma, 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 Puma Tá na tela, na concorrent